Fala pessoal, Feira Mosca falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês skin nova, skin lendária nova Isso mesmo, ontem foi anunciada uma skin lendária E pra quem? Pra quem, gente? Pro Teemo, pro melhor campeão desse jogo Pro melhor campeão e ao mesmo tempo o campeão mais odiado desse jogo E foi anunciada, gente, a skin Omega Squad Teemo Que é skin lendária Então ela vem com novas animações de habilidade, novas interações, novas falas Cara, novo tudo, a skin tá muito legal Eu gostei muito, ficou um tema bem legal pro Teemo Teve gente, eu já vi pessoal que comentou ontem que gosta de jogar com o Teemo Mas só não joga porque ele só tem skin fofinha Então pronto, tem uma skin aí pro Teemo não fofinha Que nem parece ser direito, tá todo disfarçado Pronto, temos um Teemo mais B10, né? Que, quer dizer, de esquadrão, de guerra e tal Tá super legal esse tema Como as falas e as interações estão em inglês Eu não vou trazer tudo com muitos detalhes Eu deixei as falas aí pra vocês ouvirem Mas eu não vou trazer com muitos detalhes Assim que sair em português no PBE Eu vou trazer pra vocês Porque ele tem interações de itens, interações com campeões Então assim, tá uma skin bem completa mesmo Que tá valendo a pena ser lendária Vai valer a pena o preço que ela vai vir, né? Que skin lendária, 1820 RP Mas ali no lançamento sempre segue aquela promoçãozinha Que a gente já conhece Lembrando pessoal que a skin ainda está no PBE E ela pode passar por alguma alteração antes do lançamento E ela não tem data, né? Pra ser lançada Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho Por ser skin lendária, deve dar um pouco mais de trabalho Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho Pra chegar no nosso servidor E o cogumelo, vocês viram no começo do vídeo Que ele ainda tá o cogumelo da skin normal Mas vão mudar, tá? É só, é temporário esse cogumelo normalzinho Se vocês quiserem, eu fiz um post lá no LOLzinho Onde tem todas, né? As fotos, as imagens Com mais detalhes pra você acompanhar Pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu tô ansiosa por essa skin Vou comprar, vou jogar muito de time top Time mid Vou irritar todo mundo que jogar contra mim Deixa aqui nos comentários Falando o que vocês acharam dessa skin É isso pessoal Obrigada por ter assistido Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau